E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Fertz da Meio Musical e hoje nós iremos trabalhar as tríades no braço do instrumento. Eu vou mostrar pra vocês como criar fantásticas melodias e improvisar, obviamente, em diversas tonalidades. Vamos lá! Eu preparei um backing track e um exemplo pra tocar depois pra vocês. Vou disponibilizar tudo isso no nosso site. Vou começar explicando primeiro o que seriam essas tríades. São as três notas da escala, os três graus, primeiro, terceiro e quinto. Vocês já devem ter visto outras videoaulas nossas falando sobre a tríade e a sua importância. Então, vamos ver isso no instrumento. Vamos pegar aqui o exemplo de Ré maior. Em Ré maior, nós temos o clássico Ré que vocês conhecem, perfeito? Então, nós temos aqui o quinto grau, que seria o Lá, o primeiro grau que seria o Ré e aqui o terceiro grau que seria o Fá sustenido. Então, cinco, três, desculpa, cinco, um e três. Esses são os três graus. Agora, se eu fosse aqui o campo harmônico de Ré maior, eu teria aqui o Mi menor. Então, nós temos o quinto grau de Mi, que é o Si, o primeiro grau que é o Mi, e o terceiro grau menor, que seria o Sol. Seguindo o campo harmônico, Fá sustenido menor. Você vê que o desenho é o mesmo. É importante que vocês decorem um pouquinho esse desenho, ok? Então, o primeiro, maior, Mi menor, menor. Lembrando que a minha tônica, o primeiro grau, está sempre nesse meu dito número três. O próximo seria o quarto grau, o maior, que seria o Sol. O quinto grau, que é o Ré, Sol, que é o primeiro, e a terça, maior, que é o Si. Em seguida, o Lá maior, seguindo a mesma digitação. Depois você tem aí o Si menor, e por último, o Dó sustenido diminuto. E você volta para o primeiro grau, que seria o Ré aqui. Você vê que você sempre está trabalhando essa digitação. Para os acordes maiores, essa aqui você já conhece, como se fosse um acorde de Ré. E para os menores, essa aqui é um pouquinho diferente. Já para o diminuto, muda completamente. Eu aconselho que vocês treinem isso no braço do instrumento de forma bem devagar. Dessa maneira, seria uma ótima maneira de treinar. Esse exemplo que eu passei agora foi uma digitação sugerida, até mesmo para exercitar para quem está começando a trabalhar as tríades, aplicar as tríades no braço agora. Eu separei essa tabelinha para vocês, esse gráfico, com todas as tríades na posição de Ré. E olhando, obviamente, elas em conjunto. Você vê que você, no gráfico aqui ao lado, elas estão todas juntas. Você vê que você consegue tocar a escala de Ré maior sem problema, trabalhando apenas nessas três cordas. Lembre-se que a ideia não é a quantidade de notas, e sim a qualidade de cada nota, a função dela e na sua música. Eu vou finalizar nossa aula de hoje com esse exemplo que eu vou tocar. Eu vou deixar no site o Backing Track e alguns exercícios teóricos e práticos para vocês trabalharem. Para vocês terem acesso a esse exercício, é só entrar no site www.meilmusical.com, a área das videoaulas. É uma areazinha para cadastrados. Vocês vão colocar o seu e-mail e a sua senha, caso eu não tenham se cadastrado ainda. É aprovado automaticamente. Vocês vão ter acesso ao Backing Track e alguns exercícios. Vamos lá? Vou tocar esse exemplo para vocês. Eu vou tocar esse vídeo. E aí Eu vou tocar esse vídeo. Vou tocar esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto